Deseja-se comprar método dos 50 na veia, tá? Método dos 50 na veia. Deseja-se comprar determinado produto e após uma pesquisa de preço, o produto foi encontrado em 5 lojas diferentes a preços variados. Tá ali. Produto foi comprado na loja que apresentou o menor preço total. Produto foi adquirido na loja. Cara, você vai ter que olhar loja por loja e ver qual que gerou o menor preço. Não tem jeito. Cara, isso é tipo de questão típica do Enem. Não é uma questão difícil, porém é uma questão que vai fazer você perder tempo. Mas vale a pena tu dar uma olhadinha nela porque é uma questão que tu acerta. Então vamos lá, pensa comigo. Vamos pra loja 1. Loja 1, 20% de desconto, que vale a 720, mais R$70 de frete. Eu tenho que achar o total. Eu vou achar o total de cada uma. E aí no final, o que tiver o menor preço é a resposta, tá? Eu adoro essas questões. Então como é que eu vou fazer aqui, ó? Vem comigo. 20% equivale a 720. Então 20% é igual a 720. Família, escuta o pai. Você pode meter a regra de 3 aí direto. Mas pensa comigo. Você quer achar o total que é 100%. Se você tem 10%, pra achar o total é só multiplicar por 10. E aí é fácil, ó. Pensa aqui com o pai, ó. 20% é 720. Então 10% é a metade. 360. Pegou aí? Fala comigo. 20% é a metade. 10% é a metade. 360. Pegou aí? Fala comigo. Bárbara, amanhã a aula de conjunto é 11h15, tá? 11h15 da manhã. Vai lá. Show? Beleza. Então pra você achar os 100%, galera, ficou fácil. Pra você achar os 100%, é só pegar 360 e multiplicar por 10. Ou seja, os 100% vão ser 3.600. Tudo bem? Logo, o total que ele vai pagar vai ser 3.600 mais 70, que dá 3.670. Então, esse é o total que ele vai pagar. 3.670. Então, de novo aqui comigo, ó. Pega a visão. 20% é 720. Cara, 10% é a metade. Ah, é sempre ou só toda vez? Só toda vez. Entendeu? 20% é 720. 10% é a metade. 360. Beleza? Pra eu achar 100%, é só eu pegar 10% e multiplicar por 10. 360 vezes 10 dá 3.600. Só que o preço total tem o frete. Então, vai ficar 3.600 mais 70, 3.670. Entenderam? Preciso que vocês entendam isso, porque a 2 e a 3 a gente vai fazer assim e vai ganhar muito tempo. Foi aí? Fala pra mim. 2 e 3 a gente vai fazer a mesma coisa. Tá? Exatamente a mesma coisa que a gente vai fazer na 2 e a 3, tá? Exatamente, exatamente, exatamente. Mesma coisa. Não, André, é totalmente errado, tá? O teu pensamento. A galera tá falando, é, não tinha que tirar os 20% e 720? Gente, vocês leram e não entenderam. Ele fala que 20% equivale, 20% de desconto equivale a 720. Ou seja, 20% é igual a 720. 2020. Tá? Lorena, você tem 20%. Se quiser achar 10, é só achar a metade sempre. Agora, vamos para o próximo. Vem comigo. Vamos para o próximo. Ó. Loja 2. 20% de desconto, que equivale a 740. Ou seja, 20% é igual a 740. 20% é igual a 740. Beleza? Aí, o que que eu vou fazer? Mesma coisa. Vou achar 10%. 10% é a metade, que dá 370. Pra eu achar 100%, o que que eu vou fazer? 100% vai ser igual a 370 vezes 10, que dá 3.700. 3.700. Olha pra cá. Se liga, 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 se liga. Pessoal, de onde veio 70% do frete? Tá aqui, ó. Mais 70% de frete. A importância de sublinhar, ler a questão direitinho, tá? Renato, ele quer o menor. Presta atenção. Ele quer o menor, não quer o menor? Cara, aqui, eu sempre vou achar qual é o valor e somar o frete, correto? Aqui, já deu 3.700 sem eu somar o frete. Eu não vou nem somar o frete, por quê? A loja 2 não é a menor. Por que a loja 2 não é a menor? Porque a loja 1 tá dando 3.670. Essa é a maldade de prova que a gente tá te dando, que a gente dá no nosso curso e tá dando aqui no Intensival. Ele não quer o menor? Então, 3.670, pessoal, o que que acontece no 3.670? Já é menor que 3.700. Então, eu não preciso nem somar o frete. Preciso nem continuar, pra não perder tempo. Agora, eu vou pra loja 3, ó. Loja 3 diz o quê? 20% de desconto equivale a 760. O que que é isso? Se equivale é igual, tá? 20% igual a 760. O que que eu vou fazer? Vou achar 10%. Quanto é 10%? 380. Aí, agora, eu acho 100%. Vamos lá, 100%. Como é que vai ficar 100%, galera? 100% é 380 vezes 10, que dá quanto? 3.800. Olha pra cá. Ainda tem que somar o frete, não tem? Só que o menor valor até agora é 3.670. Vai precisar somar o frete aqui? Não. Que eu já sei que a loja 3 tá fora. Ou seja, a loja 2 tá fora. Loja 3 tá fora. Pegaram, Bizu? Pegaram? Agora, João, poderia sim fazer, tá? Show de bola. Vai lá. Não precisa dessa, tá bom? Que é o menor preço. Ainda vai achando. Agora, vamos pro próximo. 15% de desconto, o que equivale a 710? O que tu vai fazer? 15% é igual a 710. Correto? Gente, 15% é igual a 710. O que você vai fazer, galera? O que você vai fazer? 15% é igual a 710. Nessa, não dá pra ir pro 10. Então, tu arma a regrinha de 3. Aí, não tem jeito. Deixa eu até sair daqui. Tu arma a regrinha de 3. A galera tá perguntando, Ah, mas 20% não teria que diminuir? Você iria diminuir. Iria pegar 3.600 menos 720. Mas você calculando direto no valor total, vai dar a mesma coisa. Beleza? Então, vamos lá. 15% é 710. Então, vem comigo. 710 é 15%. O total é X, que é 100. Beleza? Multiplica cruzado. Isso daí vai dar aqui. Vou trazer pra cá, né? Pra gente fazer outro. Isso vai dar 15X. Que é igual a 710. Opa, não saiu. 15X, que é igual a 710. 2 zeros. Daí, X é 71 mil. Divididos por 15. Beleza? Quanto é 71 mil dividido... 71 mil... Divididos por 15. 4.733. Não precisa... Aproximadamente. Isso daí vai dar aproximadamente 4.733. Já não é o menor preço, porque o menor preço vai ser ali embaixo. Beleza? Porque se tu tem o menor total, com o mesmo desconto ali de 20%, vai dar o menor preço, obrigatoriamente. Por isso que eu tô calculando em cima do total, tá legal? Porque o preço, você teria que pegar 3.600, menos 720, diminuir. Só que vai te dar mais trabalho. Eu tô te dando poderes pra você ganhar tempo. Beleza? Até porque os percentuais ali são os mesmos, tá? Se tu diminuir ali, vai dar muito menos. Agora, vamos pro último. Loja 5. Loja 5. 15% é igual a 690. E como é que vai ficar a brincadeira? 690 é 15%. X é 100%. Beleza? Multiplica cruzado. Isso daí vai dar, ó. 15X. Igual a 690. 2 zeros. Daí, X é 669.000 dividido por 15. É uma questão trabalhosa. Porém, não é uma questão difícil que cai sempre no Enem. Questão mediana. Porque tem mais trabalho do que dificuldade. 69.000 divididos por 15. Isso daí dá 4.600. Opa! Pode parar. Que já tá dando 4.600. Mais o frete, né? Aí é sem custo de frete. 4.600 sem custo de frete. Vai tirar 690. Vai continuar sendo menor. Beleza? Entendeu? Lembrando que aqui é o total sem desconto. Você pode comparar o total sem desconto que vai dar nesse caso. Porque os percentuais são os mesmos ali. Beleza? Então, qual que foi a menor, galera? Que foi a menor foi a letra... Ah! Marco o V da vitória. Show?